Vários tremores de terra, muita fumaça, fluxo de lava descendo mais forte, novas explosões no cone do vulcão Cumbre Vieja e agricultores desesperados. Olá pessoal, vamos a mais um vídeo de atualização sobre La Palma e o vulcão Cumbre Vieja. Infelizmente as notícias sobre o vulcão de La Palma não são as melhores, o que parecia ser o princípio de calmaria na semana passada, se tornou nas últimas horas o reinício de um pesadelo com as atividades mais intensas no Cumbre Vieja. Foram sentidos 210 tremores nas últimas 24 horas, e alguns chegaram à magnitude 4 novamente. Outro fato preocupante é o aumento da emissão de fumaça do vulcão, a qualidade do ar que em alguns pontos estava melhorando, voltou a se tornar insuportável. As autoridades proibiram os moradores de circularem nas ruas nas áreas próximas ao vulcão, a não ser que seja por motivo de extrema necessidade. O fluxo de lava do vulcão voltou a ficar acelerado, e continua indo em direção ao mar, a nova faixa de terra, está cada vez maior na praia de Los Guires. O dia também foi marcado por novas explosões no cone do Cumbre Vieja, o jato de lava chegou a níveis altíssimos. Com o aumento das atividades do vulcão, os agricultores tiveram que deixar a área de suas plantações às pressas, eles estavam recebendo ajuda da marinha para chegar de barco até suas estufas. Numa tentativa desesperada, alguns deles tentaram salvar o que restou de suas lavouras, saltando sobre as estufas, na esperança de retirar as cinzas sobre elas. Os prejuízos são enormes, e parece que nada disso irá ajudar a salvar as plantações. As cidades próximas ao Cumbre Vieja seguem em alerta. Os especialistas temem que algo pior e maior ainda possa acontecer. É pessoal, a situação de La Palma voltou a ficar complicada. Vamos ficar de olho nas notícias de La Palma e do vulcão Cumbre Vieja. Mais novidades eu trarei no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.